Que brasileiro é louco por carro? Todo mundo já sabe, o que muitos não sabem é que essa paixão tem data e local marcado para acontecer. Não percam o segundo encontro de automóveis antigos de Taubaté, dias 13 e 14 de setembro, no Sindicato Rural de Taubaté, na Rodovia Oswaldo Cruz. Inscrições pelo site www.cataubaté.com.br Informações pelo fone 3621-2000, segundo encontro de carros antigos de Taubaté. Venha se apaixonar! Realização Clube de Autos Antigos de Taubaté. Apoio Ótica Seico.